Música E aí pessoal, sejam muito bem vindos aqui ao nosso canal Hoje meu nome é Daniel e hoje eu trago para vocês o troféu sortudo Onde teremos que romper o quebra mar em menos de 2 minutos Sem tomar fogo de metralhadora Esse troféu é pessoal, você pode fazer ele quando você iniciar a sua campanha Vamos iniciar aqui, que será na primeira fase Quando você começar o seu modo campanha Então você vai estar aqui no dia D E basta que você atravesse a praia sem tomar nenhum dano De arma de fogo que os inimigos ficam atirando em você Basta que você não tome nenhum dano Você pode colocar no modo recruta sem problema nenhum Beleza? O que não é requisito do troféu a dificuldade do jogo Então coloco aqui em recruta Vamos mostrar para vocês aqui um jeito fácil de conseguir esse troféu Pessoal, assim que você assumir aqui o controle do seu personagem Vai correndo né Pra gente não tomar dano Tomou dano, aperte start Aqui ó Chegou aqui ó Vai correndo Tomou dano, aperte start E deu check point Ok? Pegue o Mandalore e bata em fora não Temos a brinca minha para o Sanker É Nels, é pra isso que você treinou Agora pega aquele torpedo Beleza, já corre Se somar dano Perte start E dê check point Tomou dano Check point Beleza? Então vamos lá para a gente conseguir esse troféu De pressa, antes que recarreguem Anda Olha você Vem eu por aqui De pressa Vai no campo As pertenadoras estão nos matando Saiam da praia Saudades deles, vai para o quebre-a-mar Amachado, quando o fogo cessar, corram com tudo Corram lá dentro, sem demorar Agora vai destruir o arame Daniels, use o torpedo, eu dou cobertura Depois de abrir caminho, continue avançando para o bunker Estamos quase lá Puxa isso Explosão Beleza pessoal Depois disso aí O troféu foi desbloqueado para você Ok? Se gostaram eu peço que curtam, compartilhem Se inscrevam no canal Comentem Que é de grande importância Para que a gente continue Fazendo nossos vídeos aqui Um forte abraço a todos E valeu! E valeu!